do consulado brasileiro, do consulado de Cuba no Brasil e a presença viva da voz dos socialistas cubanos que resistem ao bloqueio, que resistem às mais diversas formas e tentativas de apagar o sonho de uma sociedade justa, igualitária, fraterno, feliz e que insiste em tornar o sonho dessa sociedade viva na ilha. É uma honra muito grande, Rafael, receber você aqui, em Belém do Pará, na capital da Amazônia, num estado vivo como o Pará, mas que vive as contradições, as mazelas e a barbárie do anticartarismo. Um estado vivo, mas que detêm os mais altos índices de violação de direitos humanos ou, por exemplo, a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. Nós aqui estamos resistindo também, nós aqui temos tentado formar colunas, juntando esforços nas lutas do dia a dia, organizando partidos, movimentos, juntando os construtores de sonhos para tentar manter vivo a afirmação do sonho de uma sociedade socialista. Para nós, do PSOL, que é o Partido Novo contra a velha política, manter a tradição da luta socialista no Brasil, dos socialistas no Brasil, no sentido de fortalecer cada vez mais a solidariedade com os povos em luta, a solidariedade com a revolução urbana, é primordial. Em nenhum dos nossos congressos, em nenhuma das nossas reuniões de diretórios, nós, a gente deixa de afirmar, aliás, se tem uma coisa que é unitária no nosso partido, é a solidariedade internacional com os povos em luta, com os povos que estão buscando uma sociedade diferente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael nos poucos meses que passei no Senado da República, de visitar a embaixada por algumas vezes e de tentar, junto com eles, organizar alguns eventos de solidariedade, algumas movimentações políticas para fortalecer o estreitamento de alguns programas, de alguns projetos, de algumas pesquisas importantes que acontecem em Cuba para trazer essas experiências exitosas para o Brasil. E aqui a Fernandinha fez referência, o quanto a gente se orgulha de ver que a revolução urbana continua seguindo no sentido de não ter nenhum cubano analfabeto, de ter uma experiência exitosa na área da medicina, de ter uma experiência exitosa na luta pelos direitos humanos e a gente sempre vai se esforçar, independente do lugar que a gente esteja, para fazer com que as experiências que vocês, que vocês realizam lá em Cuba, elas possam ser trazidas, serem semeadas num país que também tem um povo muito sofridor como o Brasil. Dizer que é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Aqui tem uma plateia, a gente olhando assim, tem militantes dos diversos segmentos sociais, do movimento popular, dos movimentos de luta sem terra, de luta contra a agressão dos grandes projetos que tem aqui na Amazônia, como o Chico O Vivo, as pessoas atingidas por barragens, movimentos indígenas e nós todos aqui. Tenho certeza que falo em nome de todo mundo. Estamos muito felizes com a tua presença aqui e afirmamos em alto e bom tomo que a luta socialista é internacional e que Cuba está e estará sempre com um grande exemplo para a Revolução Brasileira, para a Revolução de vários povos. Seja muito bem-vindo, meu querido, sinta-se em casa e se organize para viajar, fazer aquelas viagens que eu e o Neri já lhe convidamos várias vezes para conhecer o restante da Amazônia, o restante do Pará, para que a gente possa fazer com que esses laços de solidariedade, de fraternidade, de amor e de camaradagem se estreitem cada vez mais entre nós. Um grande abraço. Já me engano.